Olá, olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer agora aqui uma pequena mostra. Não vou mostrar vídeo, imagem de ninguém, para não expor ninguém, porque às vezes eu mostro uma imagem aqui e pode ser que você mesmo que fez essa instalação. Você inscreve no canal às vezes e você fez a instalação. Mas eu estou recebendo no meu WhatsApp inúmeros fotos, e-mails também, no WhatsApp, fotos, vídeos de antenas mal instaladas da equipe do SIG Antenado. Como assim, Edson, equipe do SIG Antenado? A equipe que está instalando as antenas para Nova Parabólica, porém gratuito, pelo governo. O governo paga a licitação, a empresa paga ele e ele instala para as pessoas que ganharam as antenas. Por ser um serviço gratuito, muitos antenistas, infelizmente, estão deixando desejar? Estão fazendo cagada, estão instalando de qualquer maneira. Estão fazendo o serviço porco, infelizmente, e isso tem que ser corrigido. A empresa que está contratando o serviço, SIG Antenado, tem que cobrar mais, a EAF tem que cobrar mais das empresas que estão repassando os serviços. Essa é a grande realidade. Você não é obrigado fazer a instalação por R$ 120,00. Não é, eu não fiz, eu não quero, nem vou fazer. Mas você também, se você pegou o serviço para fazer, você tem que fazer de qualidade. Não importa, você tem que fazer um serviço de qualidade para o cliente, porque o cliente não tem culpa. O cliente ganhou o aparelho, ele não tem culpa para você vir aqui fazer serviço mau porco, serviço mal feito, serviço pouco, serviço relaxado. Não! Não é, antenistas? Vocês que trabalham nesse ramo bastante tempo, você sabe que você está fazendo porcaria. Então, para na ali situação. Eu vou fazer um serviço bem feito. Você ganha material, você ganha lá o cabo, você ganha os negócios para fazer lá. Faça com o que você tem, mas faça um serviço de qualidade. Dê o seu melhor sempre, porque aquele cliente que você está instalando para ele, ali naquela casa dele, ele pode se tornar o seu cliente, porque naquele ato ele está ganhando um aparelho. E as próximas manutenções, você tem que parar para ver isso aí. As próximas manutenções, ele vai te dar o aparelho, ele vai te dar o serviço para você fazer. Ah, mas eu não vou fazer serviço para ele, porque vai pagar barato. Não, você vai cobrar o seu preço. Se você for um bom profissional, na hora de instalar a antena do seu cliente, ele vai te chamar depois para realizar alguma manutenção que for necessária. Para de pensar, para de agir como um idiota, faça o serviço de qualidade, ajude o seu cliente, não estou dizendo para você tomar prejuízo, mas tudo que você recebeu implanta na sua instalação. Não pense em lucrar ganhando aquilo, ganhando um conector a mais, ganhando isso, ganhando aquilo outro, ganhando um pedaço de cabo, ganhando 20 metros de cabo. Não pense em lucrar. Faça o serviço de qualidade, porque tem que ser feito de qualidade. Você não é obrigado a pegar um serviço por 120 reais. Eu não peguei e não pego, mas se você pegou, você tem que trabalhar de forma correta. Tá bom? Você tem que fazer o serviço de qualidade, porque estou recebendo aqui no meu YouTube, bastante pessoas reclamando da má qualidade que as pessoas que estão instalando o kit gratuito, estão fazendo. instalações horríveis, instalações sem acabamento horrível. Porque uma instalação não é você somente pendurando, tendo na parede, não. Não é, não. Uma instalação, você ser profissional, não é você ter ali a sua escada. Não. Porque conheço muitas pessoas que não trabalham de escada e são profissionais. Eu mesmo trabalho sem escada de moto. Depende do local, né? Depende do local. Se for terraço, se for, enfim, varanda que tem como colocar. Às vezes o cliente já tem escada, aí sim. Mas para analisar uma coisa aqui, o ser profissional é você viver daquilo, com certeza, primeiramente. Mas como é que você vai viver daquilo se você faz uma vez, não faz bem feito? Como é que ele vai te chamar de novo? Isso não é você ser profissional. Ele vai, quando precisar de novo, vai chamar outra pessoa, porque você fez um mau serviço para ele. Essa é a indignação minha com vocês. Então faça um serviço de qualidade, siga antenado, comece a investigar mais isso, comece a bater mais em cima disso aí, porque os clientes estão sendo prejudicados. Comece a cobrar mais. Empresa é responsável por dar o serviço para os antenistas. Comece a cobrar mais esse serviço. começa a batalhar mais em cima disso aí. Comece a manter mais a qualidade. Porque, infelizmente, se não tiver qualidade, vai ter... É complicado. É complicado, tá, gente? Eu acho que é porque a pessoa está ganhando o kit gratuito de graça, né? Está ganhando, está ganhando mesmo. Deixa lá. Qualquer coisa está bom. Não é assim que funciona, não. A pessoa que ganhou um kit gratuito, ela já pagou o imposto para comprar mais de mil kits gratuito. E é o direito dela receber. Ela está recebendo um kit gratuito. E é o dever seu, o antenista, seu, de pegar o serviço da pessoa para fazer, fazer algo de qualidade. Porque a pessoa vai ficar assim, poxa, bacana, gostei, muito bom. Tá bom? Então fica aqui minha dica, minha cobrança, siga antenado, a EAF, minha cobrança também aos antenistas, que façam um serviço de qualidade na casa dos seus clientes. Isso aí reflete até em você mesmo, tá bom? Estou falando isso aqui para o seu bem, porque se você fizer um serviço de qualidade, aquele cliente vai te chamar. Então vai servir para você, para o seu futuro, para o seu ganha-pão, para o seu bem e também para o bem do seu cliente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. E sem falar, desculpa, sem falar que é a sua imagem que fica no meu caso. Não é do governo, não é da EAF, não é do secretário, é a sua imagem. Ah, o antenista Edson aqui é muito porco. Ele veio instalar o kit gratuito comigo aqui. Olha como é que ele instalou. O seu nome. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show.